E pra começar muito bem a nossa quarta-feira, temos ele, Silvio Rezende, que já chegou, chegando, né? Já tô aqui batendo palma pra animar a tarde. Tá animadinho. E a transformação de hoje vai ser especial. Vai ser tudodibom.com Eu tô com as minhas tesouras afiadíssimas, Pâmela. Eu vou deixar essa nossa gata hoje, a nossa transformada, que é a Fabi, inclusive, sabe de uma coisa? O que? Sim, ela mandou um vídeo pra gente, eu não assisti o vídeo ainda, contando o porquê que ela merece essa transformação. Oba! Então fala, Fabi. Vamos conferir. Já tá até pronto o vídeo, a gente vai... Vamos ver esse vídeo dela? Vamos, vamos sim. Vamos lá. Obrigada por ter me dado a oportunidade de participar do programa. E obrigado pelo Silvio me dar a oportunidade de passar pela essa mão maravilhosa. E assim, eu acho que eu mereço, porque eu batalhei muito na minha vida, já corri muito atrás, já ganhei muito, já perdi muito. Mas assim, hoje em dia eu tenho passado uma situação de depressão, né? Eu sei que é uma coisa que, obviamente, por conta até da pandemia, deixou todo mundo nessa situação. Há três anos atrás eu perdi o meu marido, hoje eu já estou com outra pessoa. E assim, eu quero mudar, porque eu preciso realmente me ver bonita, eu queria tanto ver. Eu olho na televisão e vejo as meninas se transformarem e parece que realmente o brilho do olhar de cada uma é fantástico logo depois que é transformada. E eu queria ver esse brilho no meu olhar, para que eu possa, quem sabe, até ter mais coragem de ir para cima e correr atrás de um negócio que eu pretendo fazer, que é realmente eu cozinho, gosto de trabalhar com comida e gostaria de montar uma portinha para mim. E eu acho que eu mereço, porque eu quero montar essa portinha e atender meus clientes maravilhosos, plenas, lindas e transformadas. Obrigada. Fabi, você merece, merece muito. Gostaria plena e linda. E ela já é linda, né? Mas Silvio Rezende vai deixá-la ainda mais bonita. Mais poderosa, porque eu não vou só transformar a Fabi, vou transformar a alma, a vida, dar uma nova mulher a partir de hoje aqui no Mulheres, que essa é a minha missão. Vamos ver então o antes da Fabi. Esse é como ela está hoje, tá? Mas como ela vai sair daqui hoje, não sabemos ainda. Eu não sei. Vai mudar a cor? Vou mudar a cor, trabalhar com um pouco de visagismo, colocar um pouco de energia nessa parte superior para tirar essa parte que está achatada no alto da cabeça. Quando você olha, você logo percebe a parte da testa e o alto que está sem volume. Trabalhar essa energia superior, colocar brilho nesse cabelo e cores. Cor é vida, cor é brilho e nenhum cabelo pode ter uma cor só. O cabelo tem que ter mais de uma cor. Aliás, nenhum cabelo, você vai ver, da raiz até as pontas de uma cor só. Nem os cabelos virgens, porque ao longo do tempo ele vai desbotando. Então, a gente também não tem que deixar isso no dia a dia. As cores, as misturas, as energias que criam esse brilho e esse efeito na mulher. Ou seja, ela vai sair daqui hoje belíssima, bem resolvida, com aquela energia extra que ela precisa, então, para começar esse negócio de culinária. Se depender de mim, eu vou deixar ela já com esse trabalho. Vai ser lindo. Aí vai amar alguma coisa de comida que ela falou. Não é? Vamos conversar com ela daqui a pouco, então. Então, vai para o seu salão. Vou. Já já eu te chamo e aí você vai mostrando para a gente o passo a passo dessa transformação. Só me ligar que eu entro ao vivo. Você também. Grita que eu escuto aqui. É verdade. Tá bom? Até já, Silvinho. Obrigada, viu? Tchau. Legal, né? Teremos, então, uma transformação para lá de especial. Tá, o Silvio, como é que anda o trabalho por aí, amigo? Pamela, estou aqui com a minha amiga Fabi. Esta é a Fabi maravilhosa, que eu vou deixá-la mais gata hoje. Pamela, quero falar para você e para o pessoal de casa, prepare caneta, papel na mão, que eu vou ensinar agora algumas receitas. Agora não, daqui a pouco, né? Você prepara o papel e caneta ainda. Receitas, Pamela, de conseguir um tom, um loiro manteiga e também um canela. Eu fiz aqui um canela quente, um chocolate quente, vou ensinar as duas. E as mechas para um loiro manteiga na Fabi. Já está pronta, você pode perceber. Tá lindo. Tá bonito, né? Tá lindo. É que agora, Pamela, não dá para ver muito bem ainda, porque ele está molhado. A hora que ele secar, olha isso, Pamela. Vai dar um brilho espetacular nessa menina. Fabi, você está em excelentes mãos, seja bem-vinda. Obrigada demais, viu, por compartilhar conosco a sua história. E eu tenho certeza que você hoje vai sair uma diva da TV Gazeta, porque Silvinho Rezende arrasa. Aguarde. Ó, amiga, eu não fui para as Olimpíadas, mas eu estou com meus troféus aqui, ó. Medalha de ouro, pente de ouro e a tesoura de ouro. Que chique. Para deixar essa Fabi uma gata poderosa e transformada, porque nós vamos mudar a vida da Fabi todinha através de um corte de cabelo daqui a pouquinho. A Fabi só merece o melhor. Eu já te chamo, então, para você explicar para a gente sobre esse tom especial de louro, também sobre o corte e todas as dicas que nós queremos, tá bom? Vou ensinar tudo. Prepare, meninas, avisa as amigas. Um beijo. Tchau. Tchau. Vamos ver como é que anda a Silvia Rezende no nosso Salão de Beleza. Oi, Silvinho. Ei, Pamela, maravilhosa. Está bem o salão aqui, já trocamos altos papos, já falamos de comida. Eu e a Fabi, ela me disse que ela é especialista em fazer tortas, Pamela. Empadas e tortas, olha que delícia. Bom, Pamela, é o seguinte, eu vou começar aqui o corte da minha amiga Fabi. Já preparei a cor, como eu disse para as meninas aí de casa, já prepara o caneta papel, que eu já vou ensinar direitinho as cores que eu utilizei na Fabi. Porque essas cores aqui, é uma cor bem bacana, porque ela vai favorecer 100% da cobertura de brancos, da cliente. E ao mesmo tempo, estou tirando aproximadamente 3 centímetros, tá bom, Fabi? Do seu comprimento. Porque a Fabi e Pamela, como algumas das nossas amigas, nossas clientes, nossas fãs, é o que eu recebo muito no salão hoje em dia, que Silvio, nessa pandemia, eu estava em casa, não tinha o que fazer. Sabe o que eu fiz? Cortei o cabelo. Falei, gente do céu, o que tem de mulher chegando no salão, que elas mesmas cortaram o cabelo, outras que, ah, o meu marido cortou. Eu acho isso legal, até mesmo tem que mudar mesmo, tem que cortar e tem que sempre estar diversificando. Temos que fazer isso, né, Pamela? Sem dúvida. Esse corte que você está fazendo nela, tem nome? Eu sei que você não rotula todos os cortes, mas esse é o quê? É um médio? É um corte médio? É, esse aqui, ele está oscilando, porque assim, tudo que bate nesta altura aqui para cima, é chamado de chanel, né, exceto os pixels, que são aqueles curtíssimos. Aqueles bem masculinozinhos, bem desfiadinhos. Nessa altura do ombro, pescoço, aqui fica entre os chanel short bob, chanel médio, chanel longo, chanel de bico e assim vai. Nesse caso, ele poderia ser um médio bob. O long bob está nessa altura aqui do ombro, que vem um bico na altura dos seios. Esse aqui, poderíamos chamá-lo de médio bob, Pamela. E a Fabi não tem problema de volume, né? Porque eu estou vendo que tem bastante cabelo aí. Não, né, Fabi? Fabi é tranquilo, ela não tem tanto volume, né? Ela tem o cabelo dela, é um cabelo fino. Então, é como eu mostrei no início do nosso programa aí, na abertura com você no estúdio, ela tem essa região aqui em cima um pouco reta. Esse reto fazia com que a testa fique meio achatada, o cabelo dela fique com uma franja muito pesada também, não é legal. É bom ter um pouco de camadas, pedaços. Da mesma forma que eu disse com relação às cores, nenhuma pessoa vai ter um cabelo da raiz até as pontas da mesma cor. Sempre, meninas que estão nos assistindo, coloque luzes, fios, energias, descolore, clareia meio, clareia ponta, um, dois tons mais claro do que a sua base. Isso também ajuda a disfarçar, Pamela, o surgimento dos branquinhos, né? Porque é uma guerra. O branquinho, o branquinho na mulherada é terrível. E aí, usando as luzes, o cabelo dura mais tempo, né? Do que só usando uma única coloração. Exato, Pamela. Pamela, você é ótima, arrasou. Eu gosto. Ó, se ela colocar as bases escuras, sólidas, que nós chamamos de bases sólidas, que são essas bases escuras, isso vai fazer com que... Vou virar aqui, tá, de cabeça pra baixo. Eu faço com que esses brancos aparecem a cada dez dias. Se eu baixo dois tons, um tom abaixo, eu consigo fazer com que esses branquinhos durem vinte dias. O dobro, então, que maravilha! Se eu uso tons da altura do oito para baixo, eu consigo disfarçar esses branquinhos aí por até trinta dias. Agora tem um truque. Se eu coloco um seis ou um sete e misturo junto com esses seis ou com sete, alguma coisa na altura de um oito, treze, com luzes, ou o doze, umas mexinhas na altura de um doze com luzes, eu faço com que esse cabelo chegue a durar até dois meses, Pamela. Olha que louco que é! Nossa, maravilhoso! Mas todo mundo pode? Porque eu sei que tem muita gente que tem medo de fazer luzes, porque acha que o cabelo fica muito ressecado, que vai danificar. Como fazer isso de uma forma segura? Boa, Pamela! É o que eu sempre digo, não há cirurgia se não tem sangue e se não vai ter que tomar um antibiótico depois. Resumindo isso pra vida nossa de cabeleireiro, todo cabelo que passou por uma química vai precisar, sim, ter um tratamento pós. Vai ressecar? Sempre resseca. Vai ficar um cabelinho mais áspero e talvez com um pouco de frizz? Sim! Mas tudo depende da cliente e de vocês, meninas, usarem um hidratante, uma máscara, um bom condicionador, um pós, um shampoo. Porque não adianta você fazer uma coloração, Pamela, e lavar com um shampoo de pH 9 ou 10. Aquele shampoo de limpeza, por exemplo. Isso vai fazer com que este cabelo que eu acabei de colorir, venha a desbotar a cor, perder o brilho das suas luzes e automaticamente ficar com as escamas abertas. O shampoo ele apenas lava e limpa, né? Ele é um limpante. Logo em seguida tem que ter o condicionador. Ah, mas eu tenho a raiz oleosa, preciso usar o condicionador? Todo mundo tem que usar o condicionador para fechar as escamas. Nas pontas do fio, né? Não no couro cabeludo, para quem tem cabelo oleoso. Exatamente, Pamela. Raiz não precisa de creme, raiz tem o nosso suor, a transpiração normal. Eu tenho que trabalhar o condicionador 2 a 3 centímetros longe da raiz, comprimento e pontas, que é onde ela vai receber mais calor, poluição, secador, chapinha. E isso faz com que o cabelo possa ressecar mais. Como eu disse para vocês que eu ia dar a receita da cor, aqui no cabelinho dela eu fiz 5.7, 6.0 e 7.43. Anotou, Pamela? Anotei. Arrasou. Ó, repiquei a parte de cima, vou finalizar agora já o cabelinho dela, terminando o cabelinho aqui da Fabi. Aí tem uma parte superior toda repicadona. Vou fazer agora a nossa franja, virar aqui um pouquinho para o Luciano. E tem uma dica incrível para vocês que estão assistindo, que está com problema de queda. Ó, virar, girei e vou cortar com a minha tesoura de ouro, porque a Fabi é uma mulher de ouro. As pontas ficaram maiores automaticamente. Ah, essa giradinha foi para isso então, para dar uma desfiada? Para dar uma desfiada e deixar as pontinhas maiores. Toda franja tem a ponta um pouco maior, não pode ser uma franja retinha, senão fica com um cara assim, de muito assim, certinha. Entendi. Então fica legal, né amiga? Tem que ter movimento, pedaços, camadas, isso traz leveza e liberdade. Franjona já está pronta, o cabelo já está um repicado, meio e pontas. E aí, uma dica muito legal para as meninas, para todos os meninos também que estão nos assistindo, que está com queda de cabelo, Pamela. Conte. Olha aqui nas minhas mãos está Ervique. Ó, que maravilha que está. Vou aplicar o tônico capilar Ervique na raizinha de um cabelo lavado duas vezes ao dia, Pamela. Em geral, você vai aplicar na região que mais está precisando, e a parte frontal, que é onde mais aparece a queda capilar. O Ervique, Pamela, não tem contraindicação, deve ser utilizado duas vezes ao dia, repito. Todo mundo pode utilizar esse maravilhoso tônico capilar, que tem jaborandi, biotina, ele tem nanotecnologia, Pamela. E o Ervique vai fazer os seus fios voltar a crescer. Em geral, eu tenho recebido muito, mas muitas mulheres no meu salão reclamando, Silvio, depois do Covid, meu cabelo caiu muito, estou perdendo muito cabelo. Então aqui, meninas, está a solução. Aproveite, o telefone está na tela, liga, tira a foto da tela da Ervique, liga agora, tem uma equipe incrível lá, esperando você ligar e tirar todas as suas dúvidas e acabar com este grande problema que é a queda de cabelo. Porque, olha, a autoestima está muito ligada ao cabelo. Tendo um cabelo bonito, cessar essa queda, isso a Ervique vai cuidar para vocês. E fazer o seu cabelo crescer novamente, né, Pamela? Sem dúvida, falou tudo. Pamela, vou finalizar o cabelinho da minha amiga aqui, deixá-la linda, maravilhosa, poderosa. E eu já te mostro para você e para o Brasil inteiro daqui a pouquinho, tá bom? Fechado. Fabi, você já está linda, de cabelo molhado, Fabi. Imagina só quando esse cabelo secar. Estamos de volta, Silvio Rezende já está na área. I am here. Vamos conferir. Gostei, gostei. Trabalhei o dia todo para falar essa frase. Ótimo, demais. E a nossa Fabiane ficou chique? A Fabi. Vou mostrar como essa moça que estava aqui, ela não está mais, ela foi embora. Ela foi embora, tchau. Foi embora, ela não quis ficar aqui no programa, ela foi embora e mandou a irmã dela. Que é a Fabi modelo 2021 by 2022. A futura empreendedora. Isso, vai montar, se Deus quiser, uma lanchonete, alguma coisa de comida, porque ela está aí na tela já, o pessoal de casa. Fabi, não vira ainda. Balança o cabelo para mostrar que ele está natural. Olha o poder. Quanto movimento, Silvinho. Olha o repicado. Lindo. Isso é um repicado de respeito, com vários S's. Arrasou. E é fácil de cuidar, né? Porque não ficou tão curto. Você fez um cumprimento ideal, né? Respeitando o desejo da cliente, que é isso muito importante. E o brilho da cor, as luzes. O repicado que ela pode amassar, enrolar uns bobs, fazer uns bucles, que fica muito bonito e prático. O cabelo tem que ser prático, a cliente tem que sair do meu salão, tem que chegar em casa no dia seguinte, conseguir se arrumar. Fabi, quer ver como ficou? Quero. Tá curiosa? Muito. Então, Fabi, um, dois, três, gira, Fabi. Aê! Gente, que arraso, Fabi. Olha que abusada. Amei, amei. Você não falou que queria sorrir, igual as pessoas que vêm aqui no Mulheres? Isso mesmo. Os brilhos nos olhos, igual as pessoas que vieram aqui, eu tô igualzinha, maravilhosa. Aê! Gosto assim, mulher forte, poderosa, empoderada. Olha, é uma outra Fabi mesmo. Ficou linda, né? Tanto no visual, quanto no astral, né, Silvia? Você viu o que eu falei no início, com relação à parte frontal, a franja, o superior dela? Acabou. Isso deu esse movimento pra ela. Pode mexer um pouquinho, enfim. Ela tem um cabelo que tem aí um comprimento médio, prático, cabelão muito longo pra o formato do rosto dela. Vai achatar mais o pescoço, deixá-la mais baixinha e dar essa murchada no fio. E não pode murchar. Tem que ter volume, tem que ter poder, tem que ter movimento. E a franja ficou muito bonita. Você viu que legal? Não é? Porque o cabelo era reto antes, né? É, aqui ó, tá vendo? Então o rosto dela não tinha tanto desenho. Agora com a franja ficou um charme. A pessoa evidenciava o queixo e a papada, olha só. Não favorecia pra ela. Nem um pouco. O corte eu fiz literalmente uma plástica na Fabi, poderosa. É uma nova mulher. Gostou, Fabi? Maravilhosa. Quer mandar beijo pra alguém? Quero sim. Quero mandar beijo pra minha filha, porque ela tentou várias vezes pra que eu viesse aqui, que ela queria viver linda pros meus netos, pro meu marido e pra todos os meus amigos e familiares. Oba! E um beijo muito especial pra você, Fabi. Obrigada. Espero que esse cabelo comece uma nova era na sua vida. De muita prosperidade, de muitas alegrias, que você se sinta ainda mais forte, porque forte você já é. Sem dúvida. Verdade, verdade. E se você aí de casa, né Silvinho, quiser também se transformar... Por favor. Ligue para este homem, porque ele sempre arrasa, tá? Me liga, por favor. Me manda um telegrama. Ó o sambinha do pé. Me liga, manda um telegrama. Adorei essa música, hein? Gingado, gingado. 2-9-7-6-7-9-3-2 e o 2-9-7-3-9-8-3-4. Na Alfredo Pujol, número 3-3-5. Pode me ligar, marcar o horário. A partir de amanhã já pode me ligar. 8 e meia da manhã que eu estarei lá, abro a casa todos os dias, eu faço questão e atendo vocês. Nessa segunda, Pamela, eu vou atender em São Miguel. É um evento que eu vou fazer lá, com todos os protocolos. Vou cortar aí, quantos cabelos tiver, das 10 da manhã até as 13 horas. Vai no meu Instagram, que tá com o enderecinho, na Marechal Tito. Vai ser bem bacana o evento lá, que eu vou cortar cabelo gratuitamente. De quantas pessoas tiveram aí lá. Que legal! E qual vai ser o Insta? Silvio Rezende. Obrigado. Me segue, Pamela. Eu já te sigo, amigo. Silvio Rezende no Instagram. Silvio com Y, Rezende com Z, oficial. Então, me segue. Eu respondo todo mundo. Participe aqui do Mulheres. Esse quadro é pra vocês. Eu faço com todo o amor e carinho por vocês. E hoje tem você na rádio também, não tem? Daqui a pouquinho tem. Com esse swing. Disco Music, Tecno Music, 70, 80, 90. Falando sobre cultura, arte, música e muito mais pra vocês. E um monte de sorteios de jantares, sorteios de kits e muito mais pra vocês. Onde eu te ouço. 10.41 Top FM no Oxidense. Daqui a pouquinho, ao vivasso. Maravilhoso. É muito legal. Você arrasa em tudo que você faz. Obrigado. Beijo. Saudade de te abraçar. Sucesso pra você também, Pamela. Um beijo. Arrasando. Parabéns. Muito obrigada.